Música Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo aqui, eu só quero dar um avizinho, é, um avizinho, é, um aviso rápido aqui O vídeo tinha sido gravado em março, tá, o vídeo tinha sido gravado em março Só que aí o que aconteceu é que tipo, no celular que eu gravei, eu enviei pro meu celular, né, em março mesmo Aí eu fui e, tipo, eu tinha editado já o vídeo lá, tanto que aquele vídeo lá do farol Eu tinha, era pra ser, tipo, postado um, esse vídeo aí, era pra ser postado um, um dia depois Só que eu acabei esquecendo, né, e depois, no dia que eu fui, é, publicar, eu tinha excluído o vídeo, né, o original do meu celular Só que aí o que aconteceu é que foi e corrompeu o vídeo que já tava editado pronto pra ser, é, publicado Então, então eu só consegui publicar agora e, bom, é isso, esse era o recado e fique aí com o vídeo, galera Bom vídeo aí! E aí, galera, beleza? Bom, hoje eu tô aqui, ai, nossa, eu tô aqui pra dar uma balançada tenebrosa aí Bom, hoje eu tô aqui pra começar mais um episódio de Creeper City, eu sempre esqueço o nome E, bom, hoje vamos construir o cemitério das celebridades, ou seja, o que que é isso? É um cemitério tipo de pessoas famosas, né, pessoas famosas, né, que morreram, pessoas que eram bem conhecidas E é isso, então, eu vou começar a fazer aqui o... eu vou fazer aqui... Depois, aí depois eu faço uma igreja, né, depois não, dá pra fazer tipo um cemitério, né, tipo, com várias outras pessoas, enfim, não é que essa porra de vírus aí do caralho aí, nossa, vai ter muita gente Então, vamos começar a fazer as lápis aqui, né, então, vamos começar a fazer aqui... é que assim, cara... deixa eu... deixa eu pegar três, deixa eu ver... deixa eu pegar os... tem esse aqui... e esse... vamos ver... Ô, caralho... Ah, mano, eu gostei mais desse aqui, né, eu... nossa, perdiou o bagulho, não precisa dessa violência também, né, eu gostei mais da laje de pedra, velho, então, vamos fazer com esse... esse aqui de laje de preda... de pre... nossa, de preda, não, não, preda, não... Então, vou... então, vamos lá... cadê o sol, velho? Nossa, uma coisa que eu preciso deixar aqui, cadê? Ciclo de luz do dia, pelo amor de Deus, velho... Já tá me atrapalhando, vai ficar me dando no número... Então, vamos aqui, eu vou fazer umas lápis aqui, vou fazer três desse aqui, tá, eu vou, deixa eu ver, eu tenho que dar um espacinho, né, três, quatro, cinco... Ah, então, galera, eu vou acelerar o vídeo aqui, tá gravando, né, pelo amor de Deus, tá gravando, inclusive, eu já tá com dois minutos... Então, eu preciso ver a distância aqui, tá, dois... Então, galera, eu vou... Eu vou fazer aqui, ô, ô, caramba, eu vou, nossa, vou fazer muito isso... Então, eu vou... Eu vou fazer um bastante aqui, eu vou fazer mais duas desse aqui, tá, e enquanto isso vocês vão, vocês vão ficar aí com o vídeo acelerado, então, eu já vou... Somos com a programação anual, nossa, que bosse foi essa, mas vai, vai, acelera o vídeo aí logo, caramba... E aí Bom, galera, eu já fiz aqui, né, então, agora, eu vou... Onde é que será que eu coloco a placa? Será que eu coloco a placa atrás? Não, né, agora, já que eu fiz assim, eu vou fazer aqui, né... Cadê... Cadê a... A placa? Ah... Cadê a placa? Ah... Cadê a placa? Aqui... Como é que não fica daquele jeito censurado? Ah, ainda não... O ruim é que isso aqui tem, tipo, meio que... Meio que, tipo, limite, né, isso aqui não é... É, mas eu faço pra Xbox 360, eu não sei se pros outros tem... Mas, cara, tem limite pra tudo, você tem um... Só falta ter limite de bloco, né... Você tem limite pra spawnar bicho, pra... Pra bandeira, pra placa também, se eu não me engano... Puta que pariu aí... Foda também, né... Embaçada... Então, vamos começar com esse aqui, eu vou pesquisar aqui no meu celular... Vamos ver... Pessoas... Hum... Pessoas famosas... Ah, vou pesquisar aqui, é... Vamos começar pelo Ayrton Senna, galera... Vamos começar pelo... Por ele... Nascido em... É... Como é que eu posso fazer? É... Ayrton Senna... Nossa, é assim que se escreve? Nossa, eu escrevi tudo errado, né... Nossa senhora, eu tô... 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 Escrevendo... Não, o nome dele também é modificação, velho... Vamos começar por ele, né... O... Nossa, pra mim era tipo... Eu não tinha nascido nessa época, né... Mas, cara... Tipo... Ele nasceu... Ele morreu quando? 94... Faltava... Faltava o quê? Vinte... Vinte e quatro anos pra eu nascer, velho... Puta que pariu... Ah, tá... Hum... Tá, ele nasceu... Tá, pera aí... É... 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 Vinte e um de... Quando ele nasceu... 21 de março... Caralho, mano! Ele... Ele... Ele fazer tipo... Não sei quantos anos... Eu que não sou... Eu não sou... Eu não sou... Mano, pra fazer coisa de matemática, né... Eu sou muito doido... Cabeças, assim... Tão piuro... Nasceu 21 de março de 1960... O que morreu em 1 de maio de 1994, naquela batidona que vem na parede, no murão lá, né? Bom, aqui está a Warpon Senna, ou então eu vou colocar outra pessoa aqui, vamos pensar outra, Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na lua, então vamos colocar aqui, ele nasceu em 5 de agosto de 1930, caçando, e morreu no dia 25 de agosto de 2012, caramba, então eu vou colocar aqui, meio, nossa, meio, meio, ah, também ia ficar parecido, como é que a NERVS, a NERVS, a NERVS, deve ter colocado o carão aí na tela, na câmera, não sei, Armstrong, como é que caiba alguém, cabe que o papel, é isso, mano, deixa eu ver quantas vezes faltava, mano, deu certinho, velho, isso é sorte, isso é sorte, tá, 5, quando de agosto de agosto, né, 5 de 8, é, 5 de 8, 1930, bem velho já, né, tipo, ah, nem lembro que acho que foi em 1969 que pisou na lua, né, então ele tinha aí 39 anos, mais ou menos, não sei, morreu já 20, quando, 25 de agosto de 2012, nossa, isso, nossa, isso, vai faltando bagulho, pronto, aqui está dois já, então aqui, vamos colocar outra, outra, outra pessoa, é, deixa eu pensar, é, Osama Bin Laden, né, o filho da mãe lá que colocou um monte, colocou um monte, né, mano, o cara tinha filho, mano, quantos filhos esse cara tinha, é, cacete, mano, tem 1, 2, 3, 4, 5 e tem mais ainda, puta que pau, hein, além de, destruir os prédios lá, é, né, nas torres de gêmeos, puta que pariu, ainda dá mais, tem mais de quantos filhos, mais de 6, 5, sei lá, mano, não é isso, né, também, a pessoa não tem culpa, assim, de ter um monte de filhos, né, se é pra ter, tem um monte, nossa, pode faltar um, mano, puta que pariu, então a gente coloca no de baixo, e todos torcou sobre o nome Bin Laden, mano de céu, nossa, queria estar vivo esse dia, 11 de setembro de 2001, nossa, queria estar vivo esse dia, só pra ver como é que foi, não faltava o que, 7 anos que ela nasceu, tá, então ele, ele, ele nasceu em 10 de março, também foi por aí, que ele foi, não é só, não é, tá louca, aqui, pode ficar, tipo, meio com uma barrinha recente, né, será muito prático, 10 de março de quando 57 957 Nossa, deu certinho ali nas linhas Morreu quando? 2 de maio de 2011 É, eu já tinha nasci Puta que pariu, mano Mano, é que é lá no fundo Só que eu não esqueci Aqui tem 3 Depois eu vou fazer uma cerquinha aqui Vou fazer o que? Eu vou ver se você não entende Vamos pesquisar Nossa, faço por que, Birba? Pessoas Vamos pesquisar aqui Pessoas mais Pessoas famosas, né? Famosos Que morreram Não é pro Covid do caralho Tá Tá, vamos lá Tá, então Eu já tive o nome de dois Aqui, ó Gugu Liberato Mano, é até estranho Tipo, você falar Que ele morreu, né? Mas pra mim é meio estranho Vamos colocar o nome do Gu Liberato Nossa, eu lembro até hoje, mano Nossa, eu lembro no dia que Falou que ele tinha caído Do violar do sol Do telhado Não sei Nossa, mano Parece que foi ontem, mano Quando foi? 21 de novembro de 2019, velho Já faz dois anos, mano Não faz exatamente dois anos Mas esse ano vai fazer dois anos Puta merda, mano Como tá passando rápido isso aqui? Caramba 10 de abril de quando? 1959? Caramba Não sabia que ele era tão velho assim Caramba Então... Não tão antigo não, né? Ele era meio... Ele era... Meu, não tão velho assim Nossa Não sabia que ele... Eu acho que ia nascar em 59 Tempo assim que eu acho que teve, mano 21 de novembro de 2019 Parece que foi ontem isso Meu Deus Não, foda que, tipo Morreu também o Ricardo Boechat, né? E parece que foi ontem, mano Eu lembro que foi... Mano, foi o meu primeiro dia de aula E eu chego em casa Com o... Com o Boechat morto, velho Puta merda É... Ricardo Olha isso 11 de fevereiro de 2019 Nem parece que... Mano, parece que foi ontem Eu lembro do meu primeiro dia de aula 2019 Nossa Como passa rápido Puta que pariu Mas tá, vamos lá Vou colocar aqui, né? O nomezinho Vou colocar... Vou tentar colocar o nome de mais dois aqui Nossa Eu tava pensando aqui Ah, mano, de novo, velho De novo, mano Nossa, que porcaria Tá, eu vou colocar aqui Quantos minutos de vídeo? 13 É que o meio que o minuto de vídeo desse celular aqui Que eu tô gravando Ele meio que fica meio invisível Ele não dá pra ver Você tem que movimentar um pouco pra ir Pra você ver Ainda mais eu sou meio... Meio cego não, né? Super cego, né? Ainda mais eu não vejo Ainda são 13 de julho de 52 Caramba 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 Quanto foi? Nossa, foi na Argentina, cara Meu Deus 11 11, 2 2019 Eu coloquei a placa torta, velho Ah, depois, ó Deixa eu ver aqui Eu vou colocar a Hebe Camargo Hebe Camargo Nossa Hebe Camargo Aí depois eles vão colocar mais um 8 de março Nossa, mas todo mundo Caramba Meu Deus, velho 8 de março Nossa, já tava colocando a data, hein? Colocar o nome primeiro, ó E a pessoa A pessoa super vai saber, né? Vai ver a lápide Super saber A pessoa que tá ali Vai finge, né? Pinge, pinge, pinge É, Hebe Camargo É assim, né? Isso 8 de março 2000 Nossa, como que eu falei? O que eu falei? 8 de março de 1929 Quanto? 1929 Cassiúndas? Meu Deus Ele morreu quando? 29 de setembro de 2012 Nossa, mas quanta gente morreu em 2012? Nossa Só isso Você vai lá, Deus? Ah, mano Eu coloquei 1919 Puta, mano 1929 E agora sim está certo Agora sim está certo É... É... 20... Quando? 29 de setembro de 2012? Também já tinha nascido É... É... Nossa, eu tô esquecendo o número, né? 12 do povo Nossa, queria ter... Eu queria ter aquele tecladinho, né? Opcional, né? Isso Droga a placa No cara Então, aqui, ó Deixa eu... É... Deixa eu lembrar de mais um Ah, lembrei Cristiano Araújo Nossa, não, quando morreu, velho Nessa Caramba Ele nasceu em 24 de janeiro de 1986 E morreu quando? 24 de junho de 2015, velho Eu lembro desse dia também, velho Eu lembro do dia que ele morreu Mano, só ficou aquilo lá na TV Não tinha mais nada na TV Tipo, não tinha... É... Notícias de roubo Tipo, de... Assalto à coisa, não Só era ele Só era ele Isso, é isso? Mas eu lembro Gente, eu lembro, mano Parece que foi ontem também Tudo parece que foi ontem Caca... 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 Eu coloquei Cristiano Puta merda Cristiano Araújo Eu vou colocar embaixo, né Porque eu sei que não Não, galera Eu tô aqui começando o vídeo novo Porque eu só tava gravando Porque eu falo que tava com pouco espaço de memória Eu explico os outros vídeos que eu tinha gravado Agora ficou Vamos terminar esse aqui Olha que eu faço? Não tava, mãe Araújo 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 Nossa, mano, aquele é muito Aquele peculadinho Aquele peculadinho na agulha Que bom, cara Aquele... Fica embaixo do controle É muito... Muito bom Aquele peculadinho É 24... 24, 1... Ô, caramba, não foi? Aqui, meu Aqui 24, 1 Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu E, mano, é engraçado que ele morre dia 24 E ele tinha manacido de 4 de janeiro Tipo, no mesmo dia Isso aqui é muito mês E muito menos janeiro Impossível Quanto de janeiro Eu acho que o cladinho tá cortado, seu amigo Eu acho que foi Então, galera Isso aqui foi o vídeo Eu vou arrumar a placa Aqui do Ricardo Que eu vou achar Mas é isso, galera Isso aqui foi o vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Compartilhe o vídeo Caramba, esqueci o que ia falar Esqueci o que ia falar, mano Nossa, esqueci É, é Deixa o like Se inscreve no canal E é isso Eu vou ficando por aqui E falou